E aí, meninas do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos e tô trazendo mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Mais uma gameplay pesada daquele jeito, galera. Ali a gente já tá avistando ali já um inverno e não sei qual é, mas acho que é o de raio, galera, se não me engano. Olha, a gente vai tá indo lá já já. Eu estou de grifo, galera. Olha que grifo louco, bonitão, galera, boladão. Vamos lá, tá atacando este inverno. Vamos tá indo lá. Eita, ele voou, ele voou. Vamos perseguir ele, vamos perseguir ele, galera. Toma, toma. Eita. Grudei aqui atrás dele. A batalha hoje é a era, galera. Eita, peguei. Ih, é fracão esse, galera. Não consegui acertar nada a gente ainda. Toma, toma. Ah, parceiro. Não venha não. Eita, bag. Toma, toma. Não vira não. Eita, 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 não virou, não virou. Não venha não, parceiro. Eita, mano, bateu de frente comigo aqui. Toma. A gente já tá dando... Eita, bag. Tá acertando muito a gente. Eita, bag. Toma, 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 seu ferioso. Eita. Eita. Eita, 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 eita. Nossa, velho, que se me xuxa... Ele tá acertando muita gente, galera. Caramba. O bonho é que tá de dia, né, galera. Se não tivesse... Eita, 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 eita. Ele ia me atacar. Ele ia me atacar. Venha não, parceiro. Aqui você não vai conseguir acertar mais não. Toma. Opa. Venha, bebê, venha. Eita. Eita. Toma. Opa. Olha. Eita, não, não, não. Deu um golpe nele, enganei ele. Toma. Se desse pra eu pegar ele, ia ser top, galera. Se desse pra eu pegar ele, ia ser top, galera. Se tem, é muito grande. Não vai dar pra eu pegar ele nem a pausa, geralmente. Opa. Venha, venha, enganei. Toma. Pegou outra. Eita, 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 eita. Toma. Eita, 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 eita. Toma. Eita, tem um curo da trás dele. Tem um curo da trás. Ele é muito rápido, velho. Toma. Se vocês estiverem gostando, galera, dessas brigas aéreas, galera, e quiser mais, deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo. Eita. Porque é a primeira briga aérea que eu trago aqui no canal. E eu espero que vocês gostem, né? Porque, mano, eu sou apaixonado pelo grifo. Gosto muito do grifo. E se vocês quiserem que eu trago mais ele aqui, eu trago outro bicho, um dragão, não sei. Se vocês que sabem, deixa nos comentários aí. Quero sugestões de vídeo. E também deixa o seu comentário aí, galera. Pra você estar... Ai, ai, ai. Pra você... Eita, bem. Que medo do céu. É vendão. Ai, eita. Pra você estar aparecendo aqui, galera. Hoje já apareceu dois. No vídeo de 11 horas. Esse é o vídeo de 5 e meia. Já apareceu dois já. No vídeo de 11. Se você quiser aparecer também, deixa aí nos comentários aí. Manda um oi. Um bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa aí. Que eu vou estar respondendo em vídeo pra você. Toma. Toma, toma. Caramba, mano. Acho que a mina dele não cabe, velho. Mas, não dá bem, né? Porque se a mina acabar também aqui, vai ser complicado. Eita, toma. Se eu conseguir se grudar atrás dele, galera. Aí, agora dá. Não vai dar. Eita. Não dá, não dá, não dá ainda. Calma, calma. Tô tentando grudar atrás dele agora. Caramba, mano. Esse inverno é muito forte, velho. Você vai virar churrasquinho. Como é você assado hoje? Vem cá. Vem cá. Toma. Acertei dois. Acertei dois. Acertei dois. Eita. Toma uma. Toma. Morre, seu filho da mãe. Eita. Caramba, se eu conseguir brigar lá atrás, onde é que já está? Aperta as cachoeiras ali, já. Toma. Acertei mais dois nele, galera. Logo, logo ele começa a correr. Tomando muita pancada. Eita, velho. Vai, toma, toma. Eita, pega. Velho, ele não cai, velho. De ferro, é? Caraculas, velho. Eita, velho. Eita, me acertou um aqui também. Ih, consegui. Nossa, o giro dele é rápido, velho. Achei que eu consegui pegar ele ali por trás, ali. Só que não deu não. Toma. Se nosso... 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 Nosso estamina acabar aqui, a gente está ferrado. Espero que a dele clave o primeiro que a minha. Uuuh, é bem churra. Caramba, velho. Que louco. Toma. Tô pegando mais um combo da runha do grifo aqui, galera. Caramba, velho. Eita. Toma, toma. Ah, mano. Eu não vou deixar você ganhar de mim, não. Velho, esse vídeo só vai acabar quando eu te derrotar, pro seu inverso feioso. Eita, velho. Que louco, galera. Essa descida dele. Caramba, velho. Essa descida dele é muito louca. Desce rapidão. Eita. Manda, velho. Esse inverno não morre, velho. Que pega é essa, mano? Toma. Caramba, é imortal. Só pode. Esse inverno só pode ser imortal, galera. Não tem outra explicação lógica pra isso, não. Eita. Toma, toma. Por exemplo, tem nenhum golpe especial aqui também, pra gente derrotar ele mais fácil. Nossa. Caraca, velho. Ele não morre, velho. Olha isso, velho. Imortal, velho. Imortal. Toma. Eita. Olha aí. Vem a casa, eu fui uso. Eita, eita. Caramba, ele me aceitou. Toma. Desce da louca, velho. Caramba, dá pra que o grifo desce assim, velho. É muito louco. Eita, 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 eita. Ele tá vindo por trás aqui, galera. Ah, é? Mas eu sou mais perto que você. Toma, seu feioso. Toma. Toma, seu inverno feio. Caramba, mano. Esse inverno não morre. Que que é isso, velho? Vem a casa, seu feio. Vem a casa, seu feio. Vou pegar você. Vai não. Seu, a gente tá próximo. Eita, bag. Caralho, ele tá fugindo, mano. Olha. Foge não. Não tô fugindo. Eita. Nossa, galera. Ele tá falando. Lógico. O inverno fala, galera. Vai achar que isso era eu. Não, não. Eita. Lencando de sangue. Toma, seu inverno feioso. Toma, seu feioso. Feioso é tu. Nossa, mano. Toma. Ainda tá me chamando de feio, galera. Ah, não. Toma, toma. Eita, eita. Essa surra aqui, ó. Toma essa batata aqui, ó. Eita, eita. Toma aqui, fogo. Não tá soltando fogo. Acabou o gás. Estamina tá fraca, né? Acabou o gás. Nossa, agora o céu abre. Eita, mano. Tem um dragão aqui já voando aqui, ó. Caramba, galera. Olha isso. Eita, Bag. Meu Deus do céu, mano. Quem é Bag? Caraca, véi. Meu Deus do céu, mano. Meu amigo. Olha, quem que é isso aqui, véi? Ô, bicho feio, véi. Mano, véi. Esse bicho é feio demais, véi. Parece o Odigo Racefish, galera. Olha só. Meio Deus do céu, mano. Eita, eita, eita. Ele não ataca a gente. Não, pelo menos, menos mal. Vem cá, seu Iverni feioso. Tá fugindo, galera. O Iverni tá fugindo. Tá fugindo, meu Iverni. Por que tu tá fugindo? Só pode descansar. É estratégia? Vem cá. Eu sou mais rápido que você. Tenho conseguindo te alcançar. Eita, eu sou. Toma, milho. Ele. Toma. Eita, ele veio me atacando de frente, véi. Que cara de pau, sem medo. Cabe de pau, é pro cara de madeira. Vai. Eita, vai. Eita, eita, eita. Não vou ou não. Nossa, mano. Você deve concentrar pra falar direito com esse Iverni falando aqui. Agora a gente acha um Iverni falante, galera. Meu Deus do céu, véi. E tu é o que? Não é falante, não? Mas eu sou um Grifo, então é um Iverni. O Iverni não fala. Grifo, fala. Eu não sabia, não. Fala. Mano, esse Iverni não morre. Por que tu quer que eu morro? Tu tem o que encontrar isso. Eu vou te matar, porque tu me atacou. Vou te matar, vai morrer. Tá ferido, né? Não. Tá assim, ó. Tô vendo aí, ó. Tá todo sangrando. Já cheio de ferida. Eita, agora tu cai. Vai cair. Nunca nem vi. Eu tô vendo, não finja não. Eita, vai cair. E tal, se cair aqui, vai se machucar. Se cair, vai se machucar, viu? Tu vai morrer. Eita, eu não. Tu nem tá conseguindo me atacar, seu mole. Tu vai morrer. Vou nada. Tu vai morrer. Ih, tá fugindo, ó. Oh, não, pô. Tu foi descansar. Tá nada. Tá fugindo. Vou ali em casa botar o colegio no zóio. Vem cá, se eu fui uso. Não corra, não. Agora que tá todo ferido. Tô quase ganhando a briga. Tô quase me chamar os outros de feio, né? É, porque tu é feio. Ó pra isso, galera. Fala aí. Se o velho não é feio. Eita, agora tu vai morrer. Agora tu vai morrer. Vou não. Vai. Me mata não, velho. Eu vou matar. Me mata não. Eu vou matar. Me mata teu amigo. Não. Você bateu tanto. Caiu, 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 galera. Não. Caiu, caiu, caiu. Morreu, galera. Conseguimos matar o inverno. Seu feioso. Se quebrou. Eu falei que você era feio e quer morrer. Eita. Tô aqui bem na pedra. Que medo do céu. Que loucura. Conseguimos, galera. Matamos esse inverno de feioso. Vocês viram, velho? Apareceu um... Não sei nem o que era aquilo, galera. O bicho feio aqui, mano. Cadê? Ele sumiu, velho. Galera. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse inverno de falante aí. Se vocês quiserem que eu trago mais animais falante aqui, deixem nos comentários aí que eu vou estar trazendo mais, galera. Então esse foi o vídeo. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Oxi. 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 Obrigado.